Pedro Manta, boa noite. Pedro, a primeira pergunta, queria que você comentasse sobre a sua satisfação de estar defendendo as cores do Vitória nesta temporada. Boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite, torcida do Vitória. Um abraço, prazer imenso. Mais um desafio na carreira, né? Vitória, agora é a nossa terceira passagem no Vitória. É um clube que a gente conhece bem. Vejo o Vitória hoje com a cidade bastante mudada, alegre e uma equipe que já mira e já merece estar de volta ao cenário do futebol pernambucano, na primeira divisão. Então, prazer imenso estar aqui, né? Agora no momento de planejar com toda a diretoria, com toda a comissão, o Romulo e a gente tem satisfação em mais um desafio na nossa carreira. Claro, você não faz nada só, né? É uma equipe, é um grupo e a gente eh trabalhar positivamente com energia boa pra gente pés no chão, humildade e buscar esse acesso. Eh Manta, você é um técnico acostumado a liderar times na série A dois. Tem algum diferencial para conquistar esse acesso? É trabalho, cara. Não existe nada que resista ao trabalho, né? É trabalho, é foco, determinação, é claro, isso tem que estar aliado a uma a uma estrutura, a uma logística, a uma condição, pessoas com qualificadas, capacitadas, né? Comissão, atleta, todo mundo buscar e trabalhar numa mesma direção, né? A gente, futebol não tem segredo, a gente sabe que futebol é uma caixa de surpresa às vezes, dois mais dois não é quatro, mas nada resiste, é um bom trabalho, a gente sabe que vai ser um campeonato muito difícil, a gente sabe que a briga é grande numa segunda divisão, né? Eu tenho essa experiência por conhecer a competição, eh são competições onde as condições de de estádio, de campo, não é boa, né? Essa talvez seja maior ainda, porque você vai trabalhar uma competição num já no inverno, praticamente entrando o inverno, a gente sabe que vão ser jogos de muito choque de campos lá amassados e tem que saber jogar, a gente sabe que outras equipes também vêm se preparando também, vai se preparar também com qualidade, comissão técnica, atletas, então a briga, cara, é um funil difícil, porque só sobem dois, né? Então vamos se preparar bem, se qualificar, ter humildade nas nossas ações, né? É saber gerir situações positivas, saber gerir situações negativas dentro desse percurso, o grande segredo é isso, é você ter uma boa gestão, é você ter uma química boa com tudo isso, né? Que vem pela frente, o apoio dessa torcida, o apoio dessa cidade é fundamental, como eu falei, né? Não pode a cidade do porte de vitória, do tamanho de vitória, da força que é a vitória de Santo Antão, não tem um representante na primeira divisão do estado, então vamos trabalhar pra isso, com o pé no chão, mas com arregaçar a irmã, já pra trabalhar bastante. Manta, falando a respeito do time, como é que vai ser o vitória do Pedro Manta, em termos de elenco? Bom, a gente tem que primeiro trabalhar com a equipe, com alguns jogadores, com comissão de jogadores, todo, todo o grupo, que conhece a competição, né? A gente conhece bem a competição, atletas acostumados com esse tipo de desafio, atletas, da nossa confiança, é importante, bastante importante, dentro da realidade orçamentária que o Vitória tem, né? Esse planejamento, nós estamos aqui, ó, hoje há dois dias, eh, organizando esse planejamento, organizando toda essa estrutura aí com o Carlos José, com vocês da diretoria, com a turma toda, isso é importante, a gente trace algumas metas, eh, alguns objetivos, claro, tem que ter como meta, né? O acesso é importante, mas é trabalhar, organizar, estruturar, a gente esteve visitando toda essa realidade hoje do Vitória, né? Nosso CT, a estrutura que tem, o apoio de, que a gente teve de, do nosso prefeito Paulo, de Aderval, de vocês todos, né? Fomos bem recebidos por todos, então, isso nos dá um prazer muito grande, mas o mais importante é a gente agora estruturar, fazer uma equipe forte, uma equipe com a cara que disputar a segunda divisão, é uma competição que você tem que, às vezes, eh, não tão prevalecer pela técnica, às vezes pela uma força, pela, é um campeonato de contato diferente, de mais transpiração, vamos dizer assim, né, cara? Campeonato onde a posse da bola é fundamental, a primeira, segunda bola é fundamental, é essa, o perfil que a gente quer pra equipe, uma equipe bastante, eh, focada, bastante ligada nessas situações, com muito, com muita vontade de ganhar, com fome de ganhar, e, 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 com a realidade de trazer de volta o, o Vitória Elite do futebol pernambucano. É, estamos conversando aqui, batendo papo com o novo treinador, o Pedro Manta. E aí, Manta? Já um treinador cascudo, experiente, mas a gente tem uma pergunta, se dá aquela certa ansiedade no Manta, com tanta experiência, dá sacerdade? Cara, sempre, né? Eu acho que sempre, eh, cada desafio novo, mexe um pouquinho com a barriga, né? Tem que mexer, não diz que não mexer, cara, vai fazer outra coisa, vai, vai trabalhar em outro, em outro espaço, né? Isso é, é motivador, eu vejo como motivador, isso é normal, cada jogo, você senta aquele, um friozinho bom na barriga, né? De, dessa ansiedade, de, de luta, faz parte do, do profissional de futebol, de qualquer profissional, em qualquer área, né? Você ter isso, com almejar isso, alguma coisa, você tá sempre, eh, às vezes inquieto de fazer o seu melhor, né? Você tá sempre evoluindo, buscando o seu espaço com dignidade e respeito, que é mais importante, eh, eu vejo muito a gente trabalhar, trabalhar, buscar o nosso objetivo, mas ter dignidade, ter respeito, a noite colocar a cabeça ali no travesseiro, dormir bem, né? A gente fazer o nosso melhor sempre, isso que a gente procura sempre fazer o nosso melhor, claro que dá esse friozinho na barriga, mas um friozinho bom e é mais um desafio que a gente, com o apoio de todos, com vocês da imprensa, cidade tem que vestir mais ainda essa camisa do Vitória, né? Eh, diretoria, todo mundo, cara, comissão, pessoal todo de apoio que vai nos ajudar, todo mundo é importante nesse processo, atletas, então a gente tem que congregar tudo pra pra uma mesma realidade, que é buscar essa volta. E, vamos lá, pra gente encerrar, né? Qual a expectativa, Manta, desse formato do campeonato pernambucano 2004, da série A2, né? Sabemos que é o mesmo formato da primeira divisão, subindo dois, dá o acesso, né? E também caindo dois. Como é que o Pedro Manta vê, eh, eh, esse novo formato para a série A2? Eu vejo com bons olhos, cara, eu acho que é uma competição, a gente sabe que é difícil em todos os, os fatores que vai acontecer, você vai ter times fortes aí, como o Cabenço, como o Sertânia, Veracruz, tantos outros que vêm forte, então é uma competição que cada jogo é uma guerra, cada jogo, eh, vai ser difícil, vai ser jogado, onde é que difere aí? É exatamente você fazer uma boa pré-temporada, eh, você dá o seu atleta, dá uma condição física, técnica, tática, mental de ele desenvolver bem na competição, nós já temos uma estrutura boa e isso que é, é o, é o, é o combustível, né? Uma atmosfera boa de trabalho, de satisfação, de harmonia, eu vejo que faz a diferença, a nossa estrutura, a estrutura boa, mas ela não entra em campo, né? A estrutura não entra em campo, eh, estrutura me ajuda a, a, a coisa andar certa, mas ela não entra em campo, então a gente tem que ter o sangue no olho do jogo, né? A dedicação, o foco, importante que a gente tenha esses fatores bem amarrado, forte, não vai cair do céu, é uma luta insana por esse, por esse acesso, por buscar essa classificação, porque também as outras equipes têm comissões técnicas de qualidade, atletas de qualidade, é uma briga, né? No bom sentido, eh, a gente saber que é uma competição difícil, mas a gente tem que tá bem preparado, quando eu digo bem preparado, estruturado, uma boa pré-temporada, né? A nível de preparação, ela é fundamental, né? Ela é fundamental pra gente fazer uma base, fazer um alicerce, cê sabe que uma casa, um edifício, um prédio, qualquer, ele só cresce com uma base boa, com um alicerce, bom, então é fundamental, é esse primeiro momento, é a gente se preparar, se planejar, se organizar, fazer uma boa montagem da equipe, então o apoio da comissão toda tá sendo fundamental, todos, e isso é que a gente é, um, um, um vitória forte e fazer uma, uma grande segunda divisão com um êxito maior que é o, que é o acesso. Manta, a última, algo mais que você gostaria de destacar nesse papo, nessa entrevista? É um prazer imenso de tá, tá de volta à vitória, né? Por tá sendo bem recebido por todos, por vocês, precisamos ter essa torcida do nosso lado, não é fácil, a sua divisão eu tenho essa experiência, não vai cair do céu porque a gente tem uma estrutura boa, porque vai montar uma boa equipe, porque tem uma comissão boa, é luta velho, é suor, a gente sabe que na hora que joga onze contra onze é igual pra um lado e pro outro, né? Então o futebol não cai do céu, isso é fruto de trabalho, né? É fruto de cada dia você matar uma uma situação que vem adversa, então você tem trabalhando todo dia, é focar, focar nesse objetivo, humildade pra entender as coisas, né? Trazer todo mundo pra pensar na mesma ideia, né? Todo mundo tem que remar da mesma forma, com 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 essa harmonia, com essa tranquilidade de ter humildade, de entender os problemas, então prazer imenso de tá aí, como eu falei no início do programa, a gente falando que é a nossa terceira passagem, eu tenho um acesso aqui com vitória em dois mil e quatro, vamos brigar por isso, né? Com o pé no chão, mas sabemos que é difícil, um jogo difícil, cada jogo, cada luta, muito suor derramado, mas o grande seredo tá na nossa preparação, tá na nossa, nos condicionar de maneira correta pra fazer uma grande competição.